E aí, seus top que eu já tá aí, bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, olha só Hoje a gente tem muita coisa rolando, muito... Eita, meu cabelo, olha só Rapaz, eu não tenho mais cabelo, agora eu tô careca, mano Galera, olha só, hoje tem muita coisa legal rolando Vamos pro vídeo, antes de tudo, me segue no Instagram, que tá na descrição Passa no vídeo do meu irmão, também é o segundo link aí, então clica lá e se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? E, vamos lá pro vídeo agora, porque eu tô careca, mano, o que aconteceu, hein, mano? Enfim, vamos lá Ok, pessoal, já estou aqui no Minecraft, galera, e olha só Hoje, a gente tem... O que que tá rolando? A Jota ficou maluco de vez Até porque... Eu quero ver... Eu quero fazer um teste O pessoal falou... Eles comentaram assim O pessoal comentou assim A Jota, você é muito burro É só você ficar clicando direto que vem peixe toda hora Não, não veio, cara, não veio Eu acho que você tava errado Você que comentou aí Era só clicar que vinha peixe instantâneo Beleza Não veio, querido Eu vou lá no mar só pra ter certeza Do que o pessoal tá falando Porque os caras... O pessoalzinho aí Veio ali e falou A Jota, é só você clicar que vem na hora Não tá vindo, cara Ó, não tá vindo, cara O pessoal falou assim A Jota, fica tranquilo É só você clicar que vai vir na hora Mas aí não veio, entendeu? Tipo, eu tenho que esperar de qualquer forma Será que eu tenho que esperar ir lá? Aí eu falo um, dois Não, não... Galera, eu vou ter que esperar Enfim Mas eu já tenho alguns, né? Que eu fiquei pegando hoje Eu queria testar isso em vídeo pra ver Como é que a gente tinha ficado, né? Mas enfim, galera Olha só Hoje a gente tem muita coisa pra fazer A gente tem que terminar o nosso bloco de coisa E pra isso De Infinity E pra isso eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu andei fazendo, né? Com isso aqui e tal Né? E que, olha só Mas a Jota não tem nada Ó, vocês estão vendo o que tá faltando, né? Beleza Vem cá, vem cá, vem cá É nesse aqui Exatamente Exatamente Eu estou aqui há dois dias, né? Vocês viram que nos últimos vídeos A gente pegou e fez Tudo bonitinho, claro Mas Vocês também viram que Bom, eu adiantei os dois últimos vídeos Vocês não fazem ideia disso Mas Nisso que eu adiantei Eu consegui Finalmente Me preparar bem pra isso, né, galera? Ou seja Hoje Eu consegui Finalmente Talvez Fazer o nosso Infinity Block Tá bom? Então é hoje que a gente vai testar isso E Vamos lá Eu queria ter certeza mesmo Porque Cara, sério Demorou pra caramba mesmo Sério, não É sério mesmo Ó, eu fiquei careca de tanto Que eu joguei isso, cara Sério Mas enfim Eu fiquei lá pegando Minerei pra caramba Enfim Ó Sério Isso aqui, ó Ó, galera Vocês estão vendo isso aqui? Bom, isso aqui não é nada, galera Eu fiquei minerando pra caramba Até chamei o Stux Aqui O meu amigo Pedrão Pra vir aqui E E aproveitei pra eles me ajudar Pra caramba aqui E eles realmente me ajudaram Então Ou seja Galera Deixa o seu like Que, olha Eu acho que eu tô merecendo Porque Cara Faz muito tempo que eu tô aqui E eu consegui minerar Pra caramba Aliás Eu minerei Minerei, né Mas quem minerou mais Pra mim foram meus amigos Me ajudaram pra caramba Enfim E eu queria muito O like de vocês Nesse vídeo aqui Vamos chegar Mano, olha só Os vídeos sempre pegam 100 likes Mais ou menos, né Às vezes pega um pouquinho menos Um pouquinho mais Mas eu queria chegar A 150 likes, galera Pega Vamos ver se a gente pega 150 likes aí, mano Então Deixa o seu like aí E vamos ver Se eu vou conseguir chegar A 150 likes Ok Sério É muito complicado pra mim Porque Demorou pra caramba E eu queria muito mesmo A ajuda de vocês Tá bom, gente? Então Já vai deixando o seu like aí Porque isso Vocês sabem que é muito importante Então Vamos lá Que agora A gente precisa terminar isso aqui Olha só Eu tenho mais aqui Eu não lembro se eu tenho mais aqui agora Calma Não, eu vou ter que pegar mais coisa aqui O pessoal andou falando Olha, Jota Tenta pegar com todas as ferramentas Galera Eu já tentei milhares de vezes Assim é com a espada Assim é com a picareta Assim é com coisa Assim é com a pá Assim é com coisa E assim é com coisa E vou quebrar até com o arco, ó Galera Com a mão Ó É tudo igual O pessoal fica falando Ah, Jota Mas por que você não pega com a pá? É muito mais fácil Mas não dá, galera Não dá Simplesmente Não dá Se eu fizer outra Não sei mais falar Se eu fizer uma coisa de outra coisa Talvez funcione Mas aqui no momento não funcionou Então vamos só aceitar, né galera Enfim Continuando aqui a nossa saga Hoje a gente tem muita coisa Muita coisa Quando eu digo muita coisa Você tem que confiar em mim Porque é muita coisa Mesmo, tá bom? Literalmente Hoje a gente tem milhares de itens Pra fazer, cara Tá bom? Então Só vamos continuar aqui Pra ver se a gente vai conseguir Aliás, faltou item aqui Calma Eu vou ter que pegar Agora Acho que pela primeira vez A gente desfrutar Desse item aqui, ó E aí É por isso que eu não pego ele, ó Ele demora muito pra ser pegado, né? Pra pegar, aliás Pra ser pegado Isso aí eu tô falando bem direitinho, né? Enfim Já temos bastante aqui Eu devo ter mais ali Que o Stux andou fazendo Agora eu nem mais Tô prestando atenção nisso Mas Deu bem certinho aqui Agora o bastante aqui pra nós E a gente só vai indo Porque agora Cara É sério Isso tá muito legal E isso tá ajudando nós Pra caramba, tá bom? Então só vamos aqui, ó Pega isso aqui Ok Pera aí E divide tudo aqui Bonitinho, né? Beleza Eu consegui, cara Eu comecei a tossir aqui, cara E não ajudou Enfim Só vamos lá pegando O máximo que a gente conseguir aqui Pra gente conseguir Finalmente, talvez Terminar E conseguir mais Daquele negocinho lá Que a gente precisa muito Que é isso aqui, ó, galera É aqui? Não, é aqui É aqui Não, é aqui Não Cara, é aqui, ó Eu não sei mais onde é que eu tô vendo Ok O que que falta aqui? Falta o disco, beleza? O disco eu tinha por aqui Eu tenho 32 discos, ok Dá pra fazer mais 32 Coisinhas Eu devo ter mais em algum outro lugar Mas eu preciso procurar Tá bom? Então depois Mais tarde Eu vou dar uma olhada E ver se eu consigo Fazer esse disco Finalmente Beleza? Ok O que que aconteceu aqui agora? É o seguinte Primeiro que acabou Um pouquinho disso aqui, né? Então isso aqui A gente vai pegar um pouco aqui, né? Só pra garantir Que a gente tenha Conseguir fazer depois Então Vem aqui E tal Beleza Deu de fazer Bastante Não o suficiente Quanto eu gostaria Mas beleza Falta, ó Falta 4 Infinite Ingot Pra gente conseguir Terminar isso, galera Então só Vamos tentar mais aqui Vamos continuar Eu vou pegar Ah, não duplicou mais Ok, ferrou então Então Absolutamente ferrou Isso Provavelmente me ajudaria Pra caramba Mas Ferrou Ferrou é basicamente isso Beleza? Ok Vamos fazendo o seguinte Vamos aproveitar Que ele não tá E vamos Aliás Vamos fazer isso aqui, ó Né? Galera E eu queria fazer Um teste hoje Eu queria Eu queria fazer um teste Eu simplesmente Queria fazer um teste Queria Fazer um teste Absunto Absurdo Que é o seguinte E se Eu duplicar Uma árvore Duplicadora Isso soa Bem estranho Você deve tá achando Que eu sou maluco Das ideias Mas O pessoal falou Ah, Jota Por que que você não Duplica uma árvore Duplicadora? Aí O que que eu pensei? Esse pessoal Deve tá doido Esse pessoal Deve ter ficado Maluco Eu vou tentar Foi basicamente isso Então Olha só Hoje No vídeo de hoje Você vai ter que acompanhar O vídeo Dois vídeos O vídeo de hoje Agora Eita Beleza Cresceu uma E parece uma escadinha Beleza Enfim Você vai ter que acompanhar O vídeo das 11 horas Que é esse aqui E o das 15 Pra você saber Se duplicou Bonitinho O bloco de duplicar Ok Então Vai lá No vídeo das 15 Que a gente precisa ver mais Ok E galera Eu preciso continuar Pegando isso aqui Então Eu preciso da ajuda De vocês aí Deixe seu like Porque isso ajuda muito E a gente tá quase finalizando O nosso Infinity Infinity Block Pra poder duplicar E eu quero muito ver vocês Ver vocês Aqui no vídeo Sempre Todo dia Tá bom Porque isso vai Sério Você não tem ideia Do quanto Que vai me ajudar isso O Infinity Block Vai ser incrível Mas o pessoal Acha que a série Vai acabar Não galera Fica tranquilo Você que acha que Você que tá vendo aqui Até o momento Sabe que a série Não vai acabar Então Fiquem tranquilos A série de Avarity Amod Não vai acabar O pessoal tá com medo Que acabe Não, não vai Se eu fizer o coiso Não vai Eu tenho várias ideias Ainda pra série Eu quero fazer muita coisa Enfim E eu quero também Pegar agora Esse daqui Mas não tá duplicando Eu tô ficando muito chateado Que não duplicou Mas enfim Eu vou dar uma esperada aqui Vou esperar duplicar Vou esperar Crescer lá E aí no próximo vídeo Eu quero muito Que vocês venham aqui Descobrir Se cresceu Eita Spoiler Spoiler Mas enfim No próximo vocês vão descobrir O que aconteceu com isso aqui Tá bom gente Então Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Tá bom gente E até o próximo Valeu pessoal Até mais E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto